Olá pessoas, sejam bem-vindos ao QEOPS, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje eu vou estar finalizando por enquanto o assunto de ResterShare com Java, tá bom? Não quer dizer que mais para frente eu não possa falar de novo de ResterShare, tem muita coisa para falar ainda desse universo, mas por enquanto eu quero começar a falar de outras coisas, quero falar de UNIX, quero falar de infraestrutura, de Git, de linha de comando, de Shell, de Docker, cultura DevOps, então tem muita coisa, eu posso falar de Selene mais para frente, mas tem muita coisa que eu estou muito, muito feliz e muito interessado em começar a falar desse assunto e mostrar essas coisas para vocês, tá bom? Então, hoje o que a gente vai fazer, eu vou mostrar como é que seria não usar algumas funcionalidades do ResterShare, tá bom? Então, eu tô aqui na nossa branch ptmaster e aqui a gente já tem o nosso código, né? Então, lembrando aqui que o nosso teste, ele tem algumas funcionalidades, nosso teste base do ResterShare, que é o base URL, base pass, ele tem request specification, response specification, ele tem esse login aqui também, tá? Então, eu quero remover grande parte disso. Então, o que eu vou fazer aqui é criar um outro teste, eu vou fazer a partir do usuário, eu vou copiar e colar o usuário e fazer teste usuário ou outra opção, tá horrível, mas pelo menos fica sugestivo, tá? Então, só para garantir que está tudo funcionando, para a gente não ter nenhum problema ao executar. Então, tá tudo ok, perfeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o base, o teste base, que é o que a gente usava para fazer todo aquele setup, né? Então, ele já vai dar um erro aqui em connection refuse, né? Se vocês, a gente vai recordar o que é que o ResterShare faz, ele pega todos os requests e ele faz o base URI mais base pass, mais o que você colocou aqui. Então, ele cria aquela URL para você. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar essa nossa própria URL. Então, o private static final, ela coloca uma variável aqui chamada de base URI e eu vou copiar isso aqui, só porque eu estou com preguiça de digitar. E lembrando que ele é estático porque é uma variável de classe, não uma variável de instância e ele é final porque uma vez que eu coloco ele aqui, eu não tenho como alterar ele via código, né? E o outro, deixa eu duplicar aqui, é o base pass. Que eu vou... e que aqui é barra API. Beleza? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um string, o RRI é base URL mais base path mais o endpoint, que é aquele lista, o usuário endpoint. E eu troco isso aqui por isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, se eu rodo esse teste, ele agora pega tudo e funciona. Beleza? Então, eu construí. Só que eu tenho vários testes aqui e eu não quero ter que construir tudo isso em toda vez. Inclusive, eu posso querer logar a construção dessa URL. Eu posso querer logar o RRI e aí eu verificar no meu log se a URL está funcionando ou não, está ok ou não, sem eu ter que debugar. Então, eu vou compartilhar esse código aqui com todo mundo. Eu vou marcar o código, botão direito, refactor de refatorar, extract method para extrair o método e eu vou chamar de getURI, o RRI refatoro. Então, ele já criou aqui para mim. Eu vou jogar isso aqui lá para baixo, acima da última chave. Beleza? Aqui ele está marretado, está hardcoded o endpoint. Eu não quero isso. Eu quero poder customizar meu endpoint. Então, eu vou criar. Ele vai receber agora uma variável endpoint e constrói esse endpoint. E aqui eu poderia logar, por exemplo, essa construção. Ótimo. Então, aqui agora ele é o que? Era o lista usuário. Então, eu vou re-rodar esse teste. Beleza, perfeito. Funcionou. E agora eu vou fazer a mesma coisa para os demais. Então, aqui eu vou copiar e colar. Jogar aqui. Aqui é criar o usuário. Roda esse teste. Ele vai falhar. Por que ele vai falhar? Connection, na verdade, é porque eu esqueci isso aqui. Mas agora ele vai falhar. Por que ele vai falhar? Por que ele vai falhar? Porque se a gente for olhar aqui o login... Ah, faltou uma coisa. Eu... Uma das coisas que realmente fica difícil não usar é isso aqui. Esse setup, mas simplesmente sem isso aqui. Não é só deixar isso aqui, porque isso aqui ajuda, lembrando que isso aqui loga quando dá uma falha, o request e o response. Isso é muito útil. Como a gente acabou de olhar, eu não saberia direito por que que falhou. Então, agora eu tenho acesso ao que está logado. Então, aqui é o que ocorreu no header, na requisição e na resposta. Então, aqui o meu header, ele está simplesmente texto. E aqui é um JSON. Eu tenho o que dizer para ele que ele tem que, a partir desse mapa, desse hash map, ele precisa construir um JSON. JSON. E a gente fazia isso aqui, set content type no request JSON. JSON. Então, agora o meu given é content type, content type JSON. Fechei aqui, re-rodo. Ótimo, funcionou. Eu vou copiar aqui de novo. Jogar aqui. Aqui, ele está usando lista de endpoint do usuário. Esse método a gente chama, esse outro método aqui, para a gente pegar o perPage. Então, eu tenho que aqui também dizer que ele precisa construir essa URI. E falta só esse, né? Falta mais um aqui. E agora, você pode perguntar, mas por que você está só colocando o content type nesse aqui? Porque esse aqui é um post. Então, tanto post quanto put, eles usam o body para você poder submeter uma requisição. Enquanto que os demais, um get, um delete, ele usa só a URL string, né? Só usa o endereço mesmo para passar instruções ou passar ações. Então, aqui eu preciso dizer que ele realmente, o content type é um JSON para ele poder construir esse JSON. Então, agora, se eu rodo esse teste usuário, outra opção. Ainda tenho um aqui falhando. Connection Refuse. Que teste é esse? Eu esqueci de colocar a URI aqui. Beleza? Então, eu vou CTRL R para rerodar todos os testes. Perfeito. Então, agora eu tenho todos os meus testes funcionando. E se a gente olha aqui, o quão limpo é o REST Assure, né? Então, só o fato de eu ter essa funcionalidade do REST Assure me poupa de ter um certo código. Não é muito, você vê que não é, não é, oh meu Deus, seria simples de fazer. A gente conseguiu fazer relativamente rápido. Mas, deixa ele mais limpo. Obviamente, não é por isso que eu estou usando o REST Assure, né? A gente está usando o REST Assure por causa dessas outras funcionalidades. Seria muito mais complexo de eu querer fazer isso no meu próprio código. Mas, ele me dá uma certa flexibilidade de fazer algumas coisas. Então, você nota que esse teste usuário, ele tem algumas coisas escondidas, que faz sentido estar escondidas. Que é checar se eu retorno a um JSON mesmo. E outras coisas, tem que estar aqui exposta mesmo. E aqui, enquanto ele já fica um pouco mais verboso. Eu acabei de comentar uma coisa que eu esqueci de fazer. Que é ter colocado, a gente está checando aqui em todo o teste, que a gente espera um content type JSON. E aqui, eu não estou esperando esse content type JSON. Então, eu tenho que vir aqui, ó, content type, content type JSON. E aí, agora, eu posso colocar na instrução... Eu coloquei na instrução do meu teste que ele tem que retornar um JSON. Eu espero que o retorno disso seja um JSON. Porque se não for um JSON, eu não vou conseguir... Meu código não vai conseguir passear. Não vai conseguir parcerar, né? Não vai conseguir interpretar aquele código. Então, deixa eu rerrodar tudo com o Ctrl R, só para ver que está tudo funcionando. Perfeito. Então, eu vou fazer um commit. Então, o git status, git add ponto, git commit, adiciona, outra opção de teste de usuário sem funcionalidades do Ressessure. E aí, agora, Rafael, o que a gente pode fazer? Onde é que eu posso melhorar, sabe? Onde é que eu tenho mais para fazer em cima disso? Então, tem muita coisa que ainda dá para a gente melhorar, que dá para evoluir. Meu objetivo principal aqui é que vocês consigam aprender e evoluir sozinhos. Não quero que vocês fiquem dependentes de curso, de mim, do que é que seja. Eu quero que vocês consigam ir atrás e conseguir aprender coisas novas sozinhas. E é por isso que eu tenho ido por um caminho de mostrar o passo a passo e mostrar como é que funciona a construção desse pensamento. Passos de criança, um passo atrás de outro. E depois, como é que faz esse processo de refoteração. Então, esse é o meu objetivo. E aí, o que a gente pode fazer de próximos passos? Então, de próximos passos, a primeira coisa que você tem que fazer é praticar isso no seu dia a dia. Aí, dependente do que é que você está aprendendo, pode ser heurísticas de teste, pode ser técnicas de teste, pode ser código, pode ser o que for, você tem que praticar isso no seu dia a dia para ele virar natural, o mais natural possível. Então, um exemplo que eu gosto de usar é você estar dirigindo um carro. Então, você está dirigindo um carro, você tem três espelhos, você tem a direção, a marcha, a sinaleira e você tem três pedais. E você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo, enquanto ainda tem os carros, fora os carros, fora a pista, os carros e as pessoas e os sinais de trânsito. Então, tem muita coisa ocorrendo ali que no início, é difícil no início, você se confunde, você tem dificuldade, mas no final, quando você pratica o suficiente, aquilo vira orgânico, aquilo vira tão natural que você nem processa. E algumas pessoas ainda desafiam a lei usando o celular. está fazendo tudo isso, mas usando o celular. Então, muita gente consegue se safar com isso durante muito tempo. Então, mas voltando para o sem quebrar a lei, você consegue fazer tudo isso. Por quê? Porque você praticou o suficiente para aquilo virar natural. Então, é a mesma coisa com o código. Uma vez que você praticar o suficiente, aquilo vai ficar mais orgânico, mais natural, que quando você trocar de uma linguagem de programação, não vai ser tão difícil para você. Você já pegou a base de uma linguagem, e a mudança para a outra é mais como escrever do que aprender uma coisa do zero. Então, a primeira coisa é praticar no seu dia a dia. No aspecto técnico, o que dá para fazer? Então, você pode usar builders para criar suas instâncias, para criar seus objetos de teste. Então, você pode criar o builder na mão mesmo, na unha, ou você pode usar o Lombok para criar um código mais limpo, e você criar os builders para facilitar você ter objetos mais prontos para você ir mais rápido e o código mais limpo. Você tem que usar propriedades, tá? Então, quando você está testando, tendo automação local, você tem propriedades locais, você tem links, URLs, dependências, tudo local. Quando você está testando isso num CI, por exemplo, você já tem outros ambientes, você tem outras URLs básicas, você tem outras coisas que você tem que usar. Então, você tem que conseguir dizer para o seu teste que se eu estou testando local, eu vou usar as propriedades locais. Se eu estou usando, se eu estou testando no CI, eu vou usar as propriedades daquele meio ambiente. Java Faker, né? Então, você está construindo, e você pode usar ele junto com builders. Então, você está construindo, você está criando um objeto de nome, telefone, endereço, você não precisa criar tudo isso da cabeça, é aleatório. Você pode usar uma biblioteca como Java Faker, que vai criar, e você diz que você quer um nome, e aí ela vai criar um nome aleatório, um telefone aleatório, um ID aleatório. WireMock, né? Então, WireMock é para você fazer stubs de dependências externas. Pode ser tanto uma dependência externa do seu contexto, ou externa do seu projeto, mas de outro projeto dentro da sua empresa. Então, se você depende de algum outro serviço, você deveria testar isolado, né? E não usar toda vez integração com todo mundo. Então, você pode usar WireMock para estubar outras dependências, outras respostas de serviços que o seu depende. BDD com API, né? Eu deveria usar BDD com API. Então, BDD é uma ferramenta de colaboração e comunicação muito mais do que uma ferramenta de automação. Então, se você está num projeto que existe toda uma comunicação, devs, que o ex-design, o X, PO, analista de negócio, enfim, tem essa comunicação rolando. O BDD faz muito sentido, porque vocês estão construindo os requisitos, construindo os critérios de aceite juntos. Mas se é só uma equipe, só a galera técnica, a galera QA, a galera deve fazer naqueles testes automáticos, eu já não sei se tem tanto valor. Porque aí agora você tem que, não só tem uma camada extra, que é a camada da escrita do BDD, que tem que estar bem escrito, esse BDD, né? O feature, os arquivos features. Então, você tem que se questionar. Obviamente, o BDD é uma documentação viva, que fica mais fácil de uma pessoa entender o que aquele teste está fazendo. Mas se é todo mundo técnico, que sabe ler código e consegue entender, pelo que a gente viu, o REST Show é muito limpo, é muito... E se o código foi também construído bem feito, limpo, você vai conseguir... Uma pessoa consegue ler e entender muito rápido. Então, eu já teria minhas dúvidas se não existe tanto essa colaboração e essa comunicação, se vale a pena colocar um BDD com API. Mas se você tem essa colaboração, vale sim a pena. Eu já trabalhei em projetos em que tinha essa colaboração e a gente usou BDD e fez muito sentido. Testes de contrato. Então, a gente testou a funcionalidade da API, se ela insere, se ela pesquisa, se ela retorna um usuário específico. O contrato é eu checar que as palavras daquele JSON fazem... É o que eu espero. Então, se eu espero o name em inglês e eu mando o nome em português, vai quebrar. O meu código não vai conseguir desfazer essa distinção. Então, o próprio REST Assure, ele tem uma validação de JSON Schema que eu digo, olha, eu vou fazer uma requisição para essa endpoint, para esse... fazer essa chamada aqui e eu quero que você bata o contrato dessa chamada com esse JSON Schema que vai dizer exatamente qual era o meu contrato, qual é o meu contrato. E ele vai dizer se funcionou ou se não funcionou. Você também pode usar o PACTJVM que é uma outra estratégia também. Estratégia no CI e no CD. Você fez tudo isso, você quer que isso rode automaticamente. Enfim, você quer colocar isso na sua regressão, você quer colocar isso como parte do seu dia a dia. Mas tem algumas considerações que a gente tem que fazer. A primeira consideração é você tem acesso ao CI do sistema? Sim, tem acesso. Então, coloca no CI. Se você não sabe colocar no CI, fala com a pessoa da sua equipe que sabe colocar no CI. E você coloca ele como parte da sua estratégia de automação. Claro que você tem que pensar nessa estratégia. Então, se você está trabalhando no sistema legado, monolito, com várias e várias camadas de testes, muito código, pode ser que seus testes comecem a demorar demais. Quando a gente fala de CI, você quer um feedback rápido. Você não quer esperar horas e horas para seus testes terminarem. Você quer esperar minutos para que a equipe, quem fez aquele código, quem fez aquele push, saiba que aquilo funcionou, aquilo está saudável e que você possa mover para outras coisas. e que você possa colocar mais código. Então, pensa nessa estratégia como é que vai ser. Então, se é um código que tem muito teste, você tem que pensar direitinho onde você está colocando nas diversas camadas, como é que vai funcionar isso. Se você está trabalhando com um microserviço, o microserviço, já o nome diz, ele é micro, então ele não tem teste, ele não tem muito código. Então, eu já me questiono a veracidade, a necessidade de ter uma pirâmide ideal. Porque, se a gente está falando de a pirâmide e o pipeline, a pirâmide é feita para você ter um feedback rápido e menos custoso, se você está num microserviço que tem poucos testes, naturalmente, porque é um código micro, você vai ter um feedback rápido independente de onde você, de como está o modelo da sua pirâmide, qual é o formato da sua pirâmide. Então, só umas ideias para você se questionar. Você tem acesso à equipe de dev? Então, voltando aqui, se você tem acesso ao CI, coloca no CI. Se você não sabe colocar, pede ajuda que alguém vai lhe ajudar a colocar no CI. Se você não tem acesso ao CI, você tem acesso à equipe de dev? Sim. Então, conversa com eles e diz, ó, bicho, eu estou com esse código aqui, esse repositório, com testes funcionais e eu queria colocar como parte da nossa estratégia, como é que eu consigo fazer isso? Ótimo. Você não tem acesso à equipe de dev? Estou falando todo esse processo porque eu conheço equipes que têm um isolamento, equipe de QA, equipe de dev. Então, é importante seguir essa linha de raciocínio. você não tem acesso à equipe de dev. Será que você consegue ouvir o repositório do sistema e em ouvir, eu estou dizendo você saber quando o repositório foi alterado, em ouvir o GitHub ou qualquer outro repositório, você consegue dizer quando alguma coisa ocorrer, alguma alteração ocorrer, faz a notificação. então é assim como os CIs funcionam. Quando aquela notificação, ocorre uma notificação de que algo alterou, aquele CI inicia toda a pipeline. Então, você consegue ouvir o repositório do sistema? Sim, você consegue ouvir o repositório do sistema. Então, crie um CI específico para a sua equipe. Obviamente, é melhor ter um CI para todo o sistema como um todo, falando de testes e código do sistema como um todo, mas, se não é possível, crie um CI para a sua equipe. Você consegue ouvir aquele código. Então, se você consegue ter acesso a ouvir aquele código, o seu CI da sua equipe, o CI da equipe de testes, vai ficar ouvindo qualquer alteração naquele repositório do sistema e vai trigar seus testes funcionais. Vai trigar o CI da equipe de dev, vamos dizer assim, mas vai trigar o CI da equipe e da equipe de QA também. E ele vai rodar todos os seus testes e no final, você pode ver que depois rodou todos os testes, ele agora vai fazer o deploy daquele código num ambiente qualquer onde você vai poder explorar, enfim, fazer o que você tem que fazer para garantir a entrega. você não tem acesso a ouvir o sistema. Então, mesmo assim, crie um CI específico para a sua equipe, principalmente se é mais de uma pessoa que estão criando os códigos de teste, porque agora, apesar de ser um código de teste, é um código e ele precisa estar saudável, ele precisa estar funcionando e ele precisa ser integrado com o que mais pessoas estão fazendo. Então, crie esse CI específico e você não vai conseguir ouvir o código do sistema, mas ele vai conseguir ouvir o código dos testes. E aí, sempre que uma pessoa fizer uma alteração, ele vai rodar os testes, vai garantir que aqueles testes estão funcionando e que você pode também configurar ele para rodar de tempos em tempos, rodar duas, três, quatro, cinco vezes ao dia. Então, você garante que aquele sistema está sendo exercitado. Você pode subir, se é só você, você pode subir um CI na sua máquina com Docker. Então, você vai ter o seu CI lá com toda a sua estratégia pessoal, individual, digamos assim. Se você está no Unix, no Linux, você pode ter um Chrome Job, que é uma task que você diz, eu quero que rode isso a cada hora, a cada minuto, e você define exatamente, você pode dizer todos os dias nesse horário e ele vai rodar. E aí, você vai ter aqueles testes rodando com frequência e você pode só olhar o relatório. Você pode usar o comando watch do Unix. Então, quando você dá um watch e um outro comando, por padrão, ele vai rerodar aquele segundo comando, o watch e o comando que você passou a cada dois segundos. Mas você pode redefinir, você pode dizer que você quer rodar isso a cada, não sei, quantos segundos você quiser que ele rode aquilo com frequência. Então, tem outras opções que você pode fazer para rodar aquele seu teste. Tá bom? Vamos finalizar aqui. Então, uma coisa que ficou faltando foi eu fazer o push, né? Então, vamos aqui criar a branch git checkout menos b pt8 teste usuário alternativo e eu vou fazer agora um push git push origin ótimo. Então, era isso que eu queria mostrar, mostrar, pessoal. Se você gostou, dá o thumbs up. Se não se inscreveu, se inscreve que agora a gente vai entrar em um outro universo totalmente diferente do que a gente vem trabalhando e eu estou muito feliz que agora a gente chegou também em outras áreas de automação e outras áreas de criar ferramentas. Se você quer que eu fale de alguma coisa específica, coloca no comentário e muito obrigado por estar assistindo. Até mais. Até mais.